Música Olá, boa tarde pra vocês, agora meio dia e cinquenta e três. Uma cratera tira o sono dos moradores de Jacareí. O buraco se abriu devido a chuva e a uma obra na galeria do córrego do Ture. O pedido de reconstrução foi feito pelo prefeito Hamilton Ribeiro da Mota, que decretou situação de emergência por noventa dias na cidade. A cratera se abriu na avenida Siqueira Campos, uma das principais vias de Jacareí. O buraco, de quase oito metros de extensão, se formou no último sábado, quando um muro que sustenta a laje da galeria que passa debaixo da avenida, caiu por causa da forte chuva. Há 40 anos que a estrutura da galeria do córrego do Ture não era trocada. Esse tipo de travessia não prevê uma prevenção. O que nós fazemos é um monitoramento, quando fazemos as limpezas dos córregos, para verificar se existem sinais de que está entrando em colapso. O que é o caso dessa galeria, há dois anos atrás nós tivemos aqui, inclusive, um trabalho um pouco maior, buscando sanar um pequeno colapso que ela já apresentava. Mas sabíamos que ela, em algum momento, poderia vir a ruir. Só não sabíamos quando isso poderia acontecer. Poderia ser nessas chuvas, ou dentro de um, dois, cinco, dez anos. Não há possibilidade de você prever com essa garantia. Qual é a obra que vai ser feita aqui agora? Nós vamos fazer a completa substituição dela. O córrego do Ture corta todo o centro de Jacareí. O secretário de infraestrutura alerta que existe risco de outra galeria se romper. Temos diversas galerias construídas pelo mesmo sistema. Estamos fazendo monitoramento, acompanhamento. E este da Rua Regina, que é o segundo mais próximo daqui, tem apresentado também sinais de colapso. E estamos monitorando, acompanhando dia a dia, para ver se há um aumento desses sinais. E se for necessário, também vamos fazer a substituição. O conserto da galeria vai custar aos cofres da Prefeitura de Jacareí R$ 750 mil. A obra deve ser concluída entre 30 e 60 dias. Só então o tráfego aqui na Avenida Siqueira Campos será liberado. Sete linhas de ônibus foram desviadas e alguns pontos de ônibus da Avenida Siqueira Campos serão desativados temporariamente. Agentes de trânsito tentam orientar os motoristas sobre as mudanças dos sentidos das ruas. Está bem mais complicado, né? Na verdade está horrível, né? E agora até o movimento dos comércios caiu, né? Está bem complicado. Até para alguma hora aqui do lado, para chegar aqui tem que dar a volta no quarteirão, né? Está difícil. Pelo fato de não passar os carros, está atrapalhando até o pessoal aqui. Tudo, em geral. Não tem muito o que fazer, eu não sei esperar, né? Esperar o prefeito tomar a medida o mais rápido possível aí. A última chuva no litoral norte causou alagamentos na praia das Toninhas, em Iubatuba. Mas segundo a Defesa Civil, apesar da água ter invadido casas ali do local, nenhuma pessoa precisou ser removida. E a frente fria foi embora. Hoje, no fim de semana, o tempo fica mais aberto. Vamos ver os detalhes no mapa. À tarde, áreas de instabilidade típicas de verão se intensificam e provocam chuva em forma de pancadas para amenizar o calorão. A frente fria já foi embora do estado. E a previsão de máximas hoje chega aos 27 graus em Taubaté e em Iubatuba e aos 30 graus em Lorena e em Cruzeiro. E nesse período chuvoso, a atenção deve ser redobrada nas estradas. Um acidente na madrugada de hoje, na Carvalho Pinto, deixou três pessoas feridas. Foi uma colisão entre dois carros e um caminhão na pista sentido São Paulo, no quilômetro 76, na altura de Jacarei. Ontem à noite, seis pessoas ficaram feridas em um acidente na Dutra, à altura de Pindamonhangaba. Um ônibus bateu na traseira de uma carreta no sentido São Paulo. E um artefato explosivo foi encontrado ontem na área externa da Secretaria de Serviços Públicos de Taubaté. A suposta bomba, uma lata com fita crepe e isolante, foi desativada pela Polícia Militar sem a necessidade da presença do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT. Foi o segundo caso em menos de um mês. No dia 14 de dezembro, uma bomba explodiu no banheiro da mesma secretaria. Ninguém ficou ferido. No mesmo dia, o prédio da CTI foi esvaziado por conta de uma outra ameaça de bomba. Até agora não se sabe quem colocou os explosivos. A Polícia Civil investiga os casos. E em instantes, conheça as mulheres que assumiram a presidência nas Câmaras de Vereadores de São José dos Campos e Taubaté. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí.